Fala galera, aqui é o Bernardo Aqui é a Laura E nós somos O Playbench Estamos trazendo pra vocês hoje uma coreografia muito legal Que é uma base que a gente usa pra gente trabalhar mais bumbum, mais perna e também, claro, mais abdômen Então se você tá começando agora, nosso convite é faça junto comigo Porque eu vou fazer na versão adaptada, na versão sedentária e sedentário Agora, se você já é um aluno, um aluno mais avançado, mais forte Tá alçando, buscando novos desafios, vai com a Laura Porque ela vai fazer na versão intermediária avançada essa coreografia Então agora, sem mais delongas, prepara, coloca o colchonete, uma toalhinha no chão Ou já posiciona, porque vai ser toda ela no solo E aumenta o som pra realmente desfrutar e aproveitar dessa coreografia, valeu? É isso aí, vai lá! E 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 aí, vai lá!